Maicon, eu tava pensando aqui, mano, sei lá, ele gravava um vídeo diferente, tá ligado? Com um cara, uma pessoa diferente. É bom, né, mano? Não é, mano? O cara... Ô, agora é sério, eu queria... Sabe, você lembra que os caras ganham o campeonato mundial lá do Neymar Juni Fabio? O time do Lukanitos, cara? Não, mas nós podíamos tentar, né, mano? Sei louco, eu conheci um cara que ganhou, mano, no torneio, tio, do Neymar. É mesmo? Não, chega aí, chega aí. Sérião? Jogou muito. E aí, Igor, como foi lá no mundial, mano? Ah, eu joguei contra o Neymar. E aí? Aí ele veio, pô, aí eu fui lá e chamei o tal do Nukanita. Que nada, que nada! Meu Deus do céu! Mais tempo que eu não venho. Para com isso! Vem cantar, mas que a gente tá cantando. Tá vendo, meu irmão? Tava com saudade demais desse cara, mano. Mano, tem pouco que a gente não grava junto, né? Muito tempo, eu acho. A última gravação nossa junto foi nós levantando a taça nossa. Não, pô, nós gravamos depois, foi o canal. Não gravou depois, né? Lá no Indepa. Foi mesmo, nós gravamos no Indepa. A verdade, a verdade é que o Maicão bateu o pênalti. Ah, que isso! Rapaziada, é o seguinte, mano. Tô aqui hoje com o Lu, caneta. Não, não vou falar o currículo, não, senão o vídeo vai ficar com 20 minutos. Não, mas eu ganho umas coisinhas. Mas a última conquista dela ganhou no Neymar de meus pais, mano. Deu caneta no Neymar. Um mês atrás, um mês atrás. Um mês atrás, mano. Passa. E o Neymar já conheci o homem, parça. É, eu quase desmaiei, pai. Quando o homem chegou, eu falo assim, e aí, caneta, eu... Ah, ele já me conhece, né, já? Impossível! É, fecha as perninhas, senão tu toma também, Neymar. Rapaziada, é o seguinte, ó. Hoje nós vamos fazer um desafio aqui. O Arthur não pôde estar, mas o Igor vai no gol pra nós aqui. Diz ele que vai, né? Ah, eu acho que eu vou, né? É, diz ele que vai. Mano, nós vamos fazer um teste. Cadê? Cadê? Nossa, mostra essa bola aqui. É a nossa bola que a gente usa aqui no canal. Boa pra caramba, da hora. Mas hoje nós estamos com a bola da Premier, mano. Da Premier League aqui. E nós vamos fazer o teste nele. Olha aqui, mano. Que estrutura vocês estão... Qualidade, né, parça? Qualidade, tio. Nós nunca usamos essa bola que é assim. É isso que eu falei. Né? Essa que vocês nunca viram. Ó, aqui é pra provar pra vocês. Toma aqui, ó. Simbolizinho da Premier League. E, mano, nós vamos testar ela. Só que é o seguinte, nós não vamos só chutar pro... Nós vamos fazer um desafiozinho em nós dois, né? Fechou. Até porque os últimos que eu passei, eu só tomei pra dentro. Você lembra que eu chutei a trave, caí. Eu acho que tomou caneta. Só tomei pra dentro. E hoje é que, mano, na finalização, tá ligado? Nós vamos fazer aqui três rodadinhas. Bola parada, bola rolando. E o Higão manda, domina e bate. Beleza. Dois toques no domino. Dois toques, dois toques. Golzinho de campo, qualidade. Dá pra tirar, dá pra meter uma chapada lá no ângulo. Coisa linda, fechou? Já vai deixando seu like. Detalhe, canal consagrado. Link na descrição. Se inscreve aí, rapaziada. Ah, eu vi que teve BBB lá. É, eu tô acompanhando. Você acha que eu nasci? Sou inscrito, pô. Não, ó, eu sou um dos primeiros. Sim, pau, eu sou o primeiro inscrito desse canal. Ó, e eu vou falar, ó. Vou falar a verdade pra vocês, hein. Primeira mão, não falei em nenhum lugar agora. É, ah. Vai ter um campeonato no canal consagrados que vai passar ao vivo a partir de setembro. Então, já fiquem ligados. Eita, caramba. Desce aí, eu não sabia não, galera. Vocês estão sendo privilegiados. Primeira mão, primeira mão. Então, ó, já vai lá, se inscreve, ativa a notificação pra você não perder. Eu já, eu assisto, mano. Todo vídeo chega pra mim, eu assisto todos os vídeos. Porque, mano, é muito da hora o canal. Então, segue lá, ele e o Japa, os caras é deita. E o Instagram de todo mundo também tá aparecendo. E agora? Um abraço pro Japa, Japa, eu te amo. E tá faltou você aqui com nós, né, tio? É, nós tão tímulo. Ele é galo, ele é foda, ele não vê. Ah, não, aí você quebrou, hein, galera. Vamos pro desafio. Bom, primeira rodadinha, bola parada. Vamos fazer aqui quatro pra cada um, né? Quatro. 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 Vou te dar as honras. Você começa, gente. Ah, ué. Dono do canal tem que começar arregaçando, velho. Então, vamos. Online? Descendo a bola da Premiere. Joga arru, joga arru. Olha, velho. Tá bom, primeirinha só pra dar uma aquecida. Bola boa, gostei. Alternadinha ou vai as quatro diretas? Bom, alternadinha, né, pra dar emoção, é. Ô, Igor, se você tomar... Ai, calma. Ele nem viu a cor da bola. O Igor deu a vida, tio. Ele nem viu a cor da bola da Premiere. Agora tem jeito não, Igor. Esse aqui é meu forte, ó. Ai, mentirosa. Mentirosa. Olha o Eagles. O que é isso, mano? Parecia que eu estou batendo gol de futsal. O pessoal tem que entender que é o primeiro vídeo da manhã. É, é. Calma aí, né, galera. Tá aquecendo. Tá aquecendo, tá aquecendo. Agora tem erro não. Só precisei de duas, só. Agora eu não... Vagabundo, cara. O homem veio, hein. O que é isso, mano? Ele tá querendo, hein. Tá acordando, hein. Ele tá multiplicando de tamanho, tio. É, Arthur. O homem veio, tá? Mano, eu nunca vi o Eagle dando tanta vida aqui nesse canal igual hoje. Ele nunca caiu no chão. É sempre na preguiça, mano. O que é que tá acontecendo, zé? Ele falou pra mim que ele tá precisando de emprego novo. Toda vez que eu for gravar aqui agora, eu vou deixar uma videochamada contigo aqui, Minha caneta tá te vendo. Pula. Já é a última, né? Já é a última. É bom fazer. É bom fazer, né? Vai. Caralho, que veio isso aqui. Ah, não. Hum. Ah. Vamos fazer, hein. Ai. Falei que era pra fazer. Nem viu a cor, Igor? Caramba, mano. Que golaço. Só tirou. Bom, mano, não tem nada perdido ainda, não. Segunda rodada. Não queria falar não, Lu, mas essa é a minha especialidade, tá? O importante é testar a bola, né? É, é importante. Então, fica tranquilo, pai. É, mas... Testar a bola com a vitória, né? 1x0 pro Lu. Mas tem nada perdido, não. Que ainda tem mais oito chutes. Quatro, dez. Quatro do outro ainda. Vambora. Bola roladinha. Essa é meu forte, hein. Toma, cruzada. Cruzada! Vamos! Essa é meu forte, Lu. Puta, pior que essa é meu fraco. Eu peguei uma confiança fora do normal, que agora vai entrar outra dessa. Essa aqui eu não perdi. Essa aqui eu não perdi. Essa aqui eu não... Ai! Tomou uma bolada na cabeça! Mano do céu! Se fosse trave valendo, eu já ganhava. Pode ir? Pode ir, pai. Tem que avisar, né? Pronto. Ele tá querendo. Nossa! Ei, mas ela tem uma curvinha fera, né? Que gostosa dessa. É, tem uma curvinha fera. Eu gostei também. Isso é batido do luvo ali. Serinha. Vai, mano. Maldito, hein. Maldito. Cara, ele nunca fez um riso. Ele nunca se esforçou tanto igual hoje, mano. Nunca. Vai, bobo. Vamos usar a luva. O timinha nessa, né? O timinha, vai. O timinha. Sabe que só o timinha eu faço. É, o timinha você faz. Só que o timinha também eu faço. Vai. Mudei a batida. Aí que foi meu erro. Pra que que eu fui mudar a batida, tio? Não, mas bateu bem. Não bateu muito. É, bateu bem se você chegou. Só que agora eu vou sair na sua frente. Ó, lembrando que a chuteira que eu tô usando não é minha. Tem esse detalhe também. A gente tá acostumado com, né, nossa chuteira. Cuidi? Aí. Ele tentou lá no mesmo lado. Deu certo. Bom, continua empatado, né? Continua. 1x1. Eu garantei na roladinha. Ele garantei na bola parada. O Igor tá voando. Voando. Monstra. Voando. Agora é a última, né? Igor manda dois toquinhos. O mini bate quatro pra cada um. E aí nós vamos ver a hora da verdade agora, né? Rapaziada, acho que eu tô consagrado hoje. Eu não faço parte, não participo do canal do meu amigo Lucaneta, mas hoje eu tô consagrado, pai. Receba. É o Wigginho sem óculos. O melhor goleiro do mundo. Quem vai ser o primeiro, vião? O Vini? Rolou, bateu. Não, ela tá no alto. Tá no alto? Abre o atacante. Nada, ó. Opa! Invadiu a área. Invadiu a área. Invadiu a área. Ela veio tão fácil. Errou o domínio, pai. Ela veio tão fácil que eu menosprezei. Aí, pô. A chance de eu perder aqui é zero. Aí, pô. Pô, manô. O clássico do Cruzeiro. Eu já domino. Que a gente foi lá. Aí, agora é o seguinte. Se eu fizer, complicou pra você. É, se você fizer, já era. Que aí já tem que fazer. Eu sou obrigado a fazer os outros dois. E eu errar. Ela já quis, sem domínio, né? Morte alta. Aí, ferrou. Ah, quero ver. Quero ver. Quero ver. Já pensou? Já pensou. Não, não. Eu paro. Eu te dou a vitória. É que eu não sei te dar forte. Eu te dou a vitória. É que eu tô querendo te dar chance, entendeu? Porque se eu fizer mais um, acabou pra você. É. Agora é o seguinte. Você faz e empata. Aí é o meu último chute. Aí fica aquela tensão pro vídeo. É onde a retenção fica. Aí você deixa o like. Se inscreve no canal. Você passa com seus amigos. Fala. É o último lance. Não sei o que. É ser raf... Entendeu? É em cima. Minha confiança tá lá em cima. Quer bolão? Minha confiança tá lá em cima. Eu falo o que faço, papai. Agora é o seguinte. É meu último. É seu último. Se eu fizer, acabou. Se eu errar e passo. É. Não. É. É isso. Tá 2 a 1 do C, né? Tava 2 a 1. É, 2 a 2 agora. 2 a 2, verdade. Viu? É esse momento você deixa o like. Caramba, tio. Você fala é o último lance decisivo do canal. É, é verdade. E aí, se não fizer, vamos pra um desempatezinho. Vai, bora. Boa bola, hein? Pra quê? Ai, calica. Não, palma, cobertura. Já tá vindo embora. Ai, mano. Vamos. Ah, não tô comemorando. Não tô comemorando, não. Já tá vindo embora. Tô comemorando, ó. Ó, vamos fazer o seguinte. É. Desempate, você escolhe na sua melhor e eu escolho a minha melhor. Eu escolho a bola roladinha ali. Tá. Três chances pra cada um, pra não desempate ali. Você escolhe do jeito que você quiser. A que você se sentir mais à vontade. Oi, vamos fazer o seguinte. Cada um tem que instar uma das estações. Boa, três, né? Boa, perfeito, perfeito. Porque aí fica justo. Bola parada, bola rolando e essa. Boa. Ó, Lu deu a ideia o seguinte. Vamos fazer uma de cada. E agora começa no reverso. Exato. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Começa no reverso aí, vem, vem, vem. Então, Lu, vai. Bola dominadinha. Quer começar não, velho? Eu começo. Começa aí, vai. Agora é o desempate. Vagninho na bola. Nossa, errou. Vagninho, pô. Vagninho não erra. Ah, não. É assim. Por que você foi falar do Vagninho, pô? Ai, agora que o pai tá online. Vagninho erra. Vamos lá. Tadinho, cara. É isso, porra. Ih. Ó, você tomar com essa bola parada aí, você vai perder. É nóis. Ai. Foi com pressão, pô. Tá bom, esse aí é o nosso ponto fraco. Agora é a bola rolando. Agora é a bola rolando. Você começa agora. Tá bom. Essa eu gosto, hein. Eu gosto demais, Lu. Essa eu gosto demais, rapaziada. Nessa eu tenho que garantir. Mentira. Mas que? Foi nada. Foi não, foi não? Foi não, pô. Ela tá aí... A toa. Foi não, você buscou no fundo da rede a toa. Agora é a bola parada. Agora é a decisiva. É a decisiva, irmão. Dá uma vida, tio. Pode ir? Perdeu o desafio no canal. Pô, eu ainda te dei a chance, pai. Nossa, mano. Não é possível. Agora é impossível. Eu descobri que o ponto fraco dele é lá, ó. Eu acho que ele ia no olho. Nossa, mano. Quis inverter. Empatou de novo, pai. Tá dando pressãozinha, tá dando pressãozinha. Ah, então vamos cinco pênaltis de cada, tio. Cinco pênaltis aí? Ah, velho. Ah, problemazinho, tá bom. Empatou e foi pros pênaltis. Empatou e foi pros pênaltis aí. Nem aí. Galera, ó. Antes eu quero falar pra vocês da agência Fute, mano. Se tem o sonho de ser jogador de futebol, link na descrição aí. Só entrar, faz seu cadastro, mano. Porque lá você consegue ter mais proximidade dos clubes, entendeu? Você cadastra lá, coloca lá seus ambidestros, suas características. Dá pra você colocar vídeo. Agência Fute, mano. Cadastra lá, que aí os clubes vão te ver lá. Isso vai ser uma vitrine, tá ligado? É isso. Vini, é o seguinte. Pra disputa de pênaltis, eu trouxe um goleiro de verdade. O que vocês sabem, o Igor é de jogador de linha. É. Ele tá quebrando um galho. Se liga que o goleiro novo chegou. É verdade, o goleiro novo chegou. Boa, já vai entrar nos pênaltis. É mesmo, Igor. Não, mas você cumpriu. Vem cá, vem cá. Você cumpriu bem o seu papel. Vamo aqui, mano. Por favor. Aqui, ó. Aqui. Aí, é isso aí, velho. É diferente, mano. É isso. Agora ali a situação ficou outra, tá? Já chegou na barca. Pô, vamo que vamo aí, né? Mais um. Cinco pênaltis pra cada. Quero ver, hein? Quero ver. Será? Você se garante? De cinco, quanto que você pega? Acho que eu pego uns dois. Eita. Chegou o homem, viu? Chamei reforço, não tava aguentando. Todo leado. Vim ajudar, vim ajudar. Vim dar minha vida aí, amassa. Agora o seu papel é cornetar. Meu parceiro, no caneta. Vai dar uma tremidinha de cria agora. Tu vai torcer pra ele? Porque ele não treme... Não. Calma. É, eu vou torcer pra ele, né? Não, não. Começou, viu? Vamos lá, meu cara. O gol já diminuiu, pô. Virou gol de FIT7, né? Por isso que eu nem olho pra ele. Bora. Ah, não, velho. Isso que não dá. Não dá pra brincar com ele, não, velho. Vamos ver se é tudo normal, ó. Olha, o Vini bate cruzado, fechado na direita, viu? Cruzado. O Jair já me entregou. Já sei o homem, tá? Eu tô estudando. Eu mudei a batida, era pra ser cruzado. Eu pipoquei. Com os gols. Ah, não, velho. Ah, vamos. Vamos que essa bola não entrou. Se eu fizer, fica tudo igual. Eu vi no gol essa bola. Se eu fizer, fica tudo igual. Ah, não. O que tá acontecendo, velho? Eu achei assim. Ah, velho. Ah, lá, velho. 2x0, vamos. Eu não, eu não. Foi a terceira, né? Eu, eu não. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Como é que você bate, pai? Não é possível, velho. Você acha que essa outra de Adinha vai ganhar quem? Ninguém, hein? Ih, se eu fizer, acabou? Acabou. Ih, meu Deus do céu. O Luvador na bola. Olha, devagarzinho, o goleiro fica puto quando vai devagarzinho. Ah! Não é possível! Eu tenho que fazer as duas agora. O goleiro já tinha ido. Vamos lá, então, na seriedade, na seriedade. Ah! Acabou! Eu vi que essa deu certo, vamos nela, né? Se eu fizer, acabou. É, se eu fizer, acabou. Vou bater certo, né? Pegou, Lu. Pegou. Pegou. Eu vou embora! Vai embora, garfinho! Tá ligado naquele vídeo que os caras falam assim? O que que eu gostei do pelo? Aí o cara disse assim, eu não arrago, não arrago, não arrago. É. Queria dizer um negócio aqui. Eu nunca perdi no canal do Vini. É verdade. Nunca, mano. Isso é verdade. Eu sempre vim aqui, eu sou um visitante indigesto. É verdade, eu nunca ganhei no canal do Lu também. Mas essa você teve muita chance. Não, mentira, eu ganhei. Qual? No do domínio, que a bola vinha lá daqui. Verdade, verdade. É louco, tio. Vê aí, vou deixar o link desse na descrição, vê lá. Esse vídeo ficou muito louco. Ficou, mano. Nós foi lá na Independência, pai. Está aqui do América aqui. Dominar a bola daqui bancada. Daqui bancada, tio. O pai meteu aqui. Mas, galera, ó, o seguinte. O Alisson, foi bem. Monstro. Eu só achei que parece que ia acertar todos os lados. Se ele está no desafio normal mesmo, nós tínhamos se lascados. Nós tínhamos se lascados. Ele está empatado até agora, 0x0. Mas, no final das contas, galera, bola boa, gostei. Já estou pronto para jogar uma premia, se precisar. Porque a bola, eu já gostei dela, tipo, batida cruzada. Se tivesse uma proposta para a Inglaterra, qual time você iria? Mano, para a Inglaterra, eu iria para o City. O Ralandia ficar rico comigo. E você? E... Lívia. Lívia. Ué, nós íamos jogar contra e aí, ferrou. Eu ia perder. Se eu tinha time pequeno, né? Aí eu ia tomar caneta. Se eu tinha pequeno, né? Nunca ganhou o Champions. É verdade, isso é verdade. Mas, ó, deixa seu like. Se inscreve no canal, mano. Testando a bola aqui da Premier. E seguinte, vai ter mais vídeo com o Luan. Acho que nós vamos gravar aqui o dia todo. Mano, obrigado. Nós estamos juntos. Se inscreve no canal, deixa o like. É isso. Precisando de nós, estamos aí, tio. Canal com os Sagrados. Em breve, eu estou indo para São Paulo também, perder lá também. É isso. Abraço.